Eba, estamos de volta com o Breno Barreto, DJ, que é aqui da região, mas toca para o mundo todo. Arroba DJ Breno Barreto, manda mensagem, o Breno está solteiro, então quem quiser também pode ter. Estou brincando. Mas olha, se o Breno não posta foto, fazendo atividade difícil que ele faz, algo que ele faz e posta foto é comer, né Breno? Um amigo aqui, gente, ele gosta de postar foto de comida e que bom, porque eu achei muito legal. Ele dá várias receitas também, isso que é bacana. Ah, eu parei de dar receita. Por quê? Estava tão legal. Claro, porque eu sou DJ e ficava postando receita. Mas dá aí, gente, você come, você cozinha, tem que postar assim, ó, por exemplo, essa aqui é uma tapioca que ele fez com whey, não foi, Breno? Foi. O meu grande problema é doce. Eu invento esses doces, pelo menos mata a minha vontade de comer doce, assim. Mas, por exemplo, esse aqui é bolo de batata doce com tapioca e whey de chocolate. Você quebra a cabeça para fazer umas coisas gostosas, né? Pior que não, não, eu vou colocando ali e coloco farinha de coco e depois coloco adoçante e vou e sai. Agora vamos ver no que deu, né? Gente! Que nem este pãozinho aqui que você fez. A batata doce, fiz ela cozida e peguei a mesma proporção de frango desfiado. Fiz uma bola, assim, misturei com a mão mesmo. Aí coloquei um ovo para dar liga e coloquei na airfryer. Fiz uma bola, é, né? Era assim com a mão, assim, veio uma bola, assim, fiz bolinha e coloquei na airfryer. Vamos aprender uma receita tão gostosa como essa para ajudar você a manter a linha na dieta. Olha só. Oi, oi, gente! No vídeo de hoje eu trouxe essa receitinha maravilhosa que eu faço todos os dias. E o melhor, gente, é super light, super fitness para quem está de dieta. Vocês vão precisar de um ovo, uma colher de sopa de requeijão light, uma colher de chá de fermento químico e sal a gosto. Se você quiser colocar também um orégano, um temperinho que você gosta, fique à vontade. E agora, gente, a parte mais fácil. Só misturar o ovo, o requeijão, o fermento e o sal. Pode misturar, deixa bem misturadinho. Mexe bastante e vocês vão perceber que vai formando uma massinha mesmo. E, gente, o melhor de tudo, olha, não tem nenhum tipo de farinha. Então não é aquele pão que vai ficar pesado, que você vai comer, vai se sentir inchado. É uma coisa muito leve e nem dá para acreditar que essa misturinha vai virar um pão. Depois de misturar, vocês vão levar para o micro-ondas por 2 minutinhos e meio. E pronto, gente, vocês vão ver o milagre acontecer. Está pronto o nosso pãozinho light, nosso pãozinho fitness, que você pode comer todos os dias sem culpa. Não fica aquela coisa seca, com gosto de ovo. É dos sonhos esse pãozinho. Estou firme na dieta por conta dessas receitinhas. São maravilhosas. E a gente pode comer sem ficar com aquele peso na consciência, né? Faço demais. Dá para você fazer. O Breno, ele é tão brindado nos vídeos, que ele até fez um vídeo fazendo chips de batata doce. Olha só. Isso aí eu comprei no site da China. Eu usei uma vez. Dá muito trabalho para você raspar a batata doce. Fica bom, ó. Ah, você fez carinha de que estava feliz. Ah, mas nós dá um trampo, ó. Breno, você trata de ajudar as pessoas em casa a querer fazer as coisas que você indica aqui, em vez de ficar falando que dá difícil. O café você curte tomar? Gosto. Você toma, tipo, o tempo todo? Todo dia. Tem gente que toma café e fala assim, ah, eu tomo café para ficar acordado. Para mim não dá nada de acordar. Eu tomo café antes de dormir. Agora, esses sorvetes que você fez aqui, eles são gostosos? Fala a verdade. Não, é. Não é ou não é? Você não pode comer achando que é um gelato, que é uma coisa... Entendi. Não sei o que está ali, mas é de clave de ovo, não tem carboidrato. Mata a vontade, pelo menos para mim. Os meus amigos acham horrível. Mata a vontade de comer doce. Sim, mata a vontade de comer doce. Mas às vezes você come o doce também. Tipo, domingo, dia do lixo, assim. Mas assim, por exemplo, em casa, se você for em casa, você não vai achar uma barra de chocolate. Porque se eu abro uma barra de chocolate, eu tenho que comer tudo. Tem gente que come uma barrinha, eu coloco na geladeira. Ah, eu tenho medo de quem é assim. Eu tenho que comer tudo, assim. Ah, eu como aos poucos o chocolate. Eu tenho medo de gente que come aos poucos o chocolate. Ou come ou não come, não. Não, eu tenho que comer tudo. Olha, algo que eu acho que é bacana a gente destacar, essa paixão e essa facilidade que o Breno tem na cozinha. Tem um motivo, não tem, Breno? Eu acho que é bacana a gente falar, até para honrar o papel da sua linda mamãe, né? É. Vamos comentar que sua mãe paraibuna, ela era cozinheira, tinha um restaurante. É, então... Que bombava, né? É, minha mãe, ela já faleceu faz cinco anos e ela sempre gostou de cozinhar. Ela já teve restaurante. E era restaurante de comida... É caipira. Caipira. Ela tinha, fazia coisa no fogão a lenha. E gozado que assim, eu só fui aprender a cozinhar, me vir na mesa depois que ela faleceu. E antes minha mãe fazia os frangos de ceado para mim, fazia comida. De repente ela faleceu e eu vi agora. Aí eu entrava no Google, teve amigo meu que se não fazia arroz, bem assim mesmo. Eu não sabia nada. Mas assim, hoje eu não passo vontade. O que eu quiser fazer... Legal. Breno, eu também quero comentar com você sobre a questão de colesterol. É algo que te preocupava ou te preocupou já alguma vez? Você pensa nisso ou você nem pensa muito? Eu cuido muito da minha alimentação. Não gosto de gordura mesmo, de fritura, batata frita. Mas é algo que, olha, o brasileiro, infelizmente, precisa ficar mais atento. A gente vê isso na notícia. Henrique não bebe, não fuma, faz atividade física e ainda assim está sempre de olho no colesterol. No ano passado, descobriu três artérias entupidas. Precisou de um cateterismo e de mudar ainda mais os hábitos. Reduzir a quantidade de carboidratos, melhorar a qualidade da proteína que a gente come para tentar equilibrar essa parte do combustível que a gente coloca para dentro. Para pacientes como ele, a Sociedade Brasileira de Cardiologia lançou uma nova diretriz que reduz ainda mais os níveis aceitáveis de colesterol. Verde, amarelo e depois o vermelho. Como num sinal de trânsito, antes existiam três classificações de risco. Baixo, médio e alto. Agora é como se os médicos tivessem criado mais uma luz de alerta, a dos pacientes de risco muito alto. Fazem parte do grupo de risco muito alto pacientes que já tiveram infarto ou acidente vascular cerebral. Já o grupo de risco alto é composto por pessoas hipertensas e diabéticas. Quem tem histórico familiar de doenças cardiovasculares fica na faixa de risco intermediário. As demais pessoas se enquadram no baixo risco. O LDL, conhecido como colesterol ruim, não poderá passar de 50 miligramas por decilitro de sangue para quem faz parte do grupo de risco muito alto. Anteriormente, o parâmetro era de 70 miligramas por decilitro. 70 é o limite para os pacientes do grupo de alto risco. Não devem passar dos 100 aqueles que fazem parte do grupo intermediário. Quem não faz parte dos grupos de risco deve manter o LDL abaixo de 130. A Sociedade Brasileira de Cardiologia mudou também o parâmetro geral para o HDL. O índice deve estar acima dos 40 miligramas. Anteriormente, era desejável ter índices acima de 60 miligramas. Os limites de colesterol total foram revistos para todos os pacientes. O ideal é não passar de 190. O limite era de 200 miligramas por decilitro de sangue. Os novos parâmetros servem de orientação para os profissionais de saúde. Mas só o médico pode avaliar os índices ideais para cada paciente. Não é você analisando pelo número que você encontrou, se você está de alto risco, baixo risco. Porque isso é uma análise médica subjetiva, onde vai ter que usar critérios previamente definidos para saber com aonde que ele se encaixa. Seria importante mesmo, né? Porque tanta gente está com esse mal aí, né? Prendo, uma coisa que eu quero comentar com você também é o colesterol realmente é algo que a gente precisa se preocupar. Mas olha que interessante que o Dr. Matheus Galhardo vai mostrar para a gente que o colesterol pode servir para o nosso bem. É só a gente saber usar gordura da maneira certa. Sim, para a gordura boa. É, olha só. Olá, eu sou o Dr. Matheus Galhardo e o assunto hoje é colesterol. Muitos perguntam se o colesterol é o verdadeiro vilão da alimentação. O colesterol para muitos é uma gordura, mas essa molécula é um ligante de gordura com uma proteína. Classicamente, o colesterol é dividido em frações. Ao colesterol bom, o HDL, o colesterol dito ruim, o LDL, o triglicerídeos e outras pequenas frações. Por anos, ficamos preocupados com o valor do colesterol. O colesterol é super importante para o funcionamento do seu corpo. Ele está relacionado à membrana celular de todas as células. O colesterol também está relacionado à produção hormonal. Hormônios sexuais e outros hormônios, como os hormônios da glândula suprarenal. O colesterol é importantíssimo em várias funções vitais do seu corpo. Então, de vilão, ele não tem nada. Os níveis de colesterol dependem dos fatores de risco. Pacientes que tiverem um fator de risco para uma doença cardiovascular ou um fator de risco que aumente a chance de uma inflamação, provavelmente terão que controlar o colesterol de maneira mais segura. O colesterol é importante no leite materno, importante fonte de nutrientes. O colesterol também ajuda a absorção de vitaminas. Infelizmente, o colesterol sofre uma blitz da mídia e das empresas farmacêuticas. Por muitos anos, fomos levados a abaixar muito o colesterol. E nem sempre isso foi bom. Achou-se que o colesterol, que as gorduras, eram vilões da alimentação. Mas o que vimos foi a explosão de outras doenças relacionadas ao grande consumo de açúcares e carboidratos. A minha recomendação é para você que está preocupado com o seu colesterol, procurar o seu médico, conversar com ele sobre os seus fatores de riscos e como melhorar os valores do colesterol ruim, esse que é inflamatório para o nosso corpo. Eu recomendo sempre atividade física mista, ou seja, uma atividade física tensional, que fazemos força, que levantamos peso, com atividade aeróbica, onde gastamos energia. Ela é excelente para a queima da gordura visceral, bem como para diminuir aquele colesterol ruim. Em relação à alimentação, você já sabe, temos que ter gorduras boas, gorduras que vão ajudar o nosso metabolismo. E você não precisa das gorduras ruins, como a gordura hidrogenada ou a gordura trans. Espero que vocês tenham gostado das minhas dicas e semana que vem estaremos aqui com outro assunto de saúde. No hospital Provisão, cada um pegou uma barraca para arrecadar mesmo para o hospital, entendeu? Entendi, aí você ajudou na... É, aí eu com os meus amigos, a gente ficou responsável pela barraca de pastel. Mas aí, imagina o cheiro do pastel depois, gente? Ficou o cheiro, né? Ficou, nossa, ficou. E eu fui tocar depois, porque eu fui no sábado. Deu, então eu fiquei lá até as 10, tive que passar em casa correndo, tomar um banho, porque eu estava cheirando gordura mesmo. Agora a gente vai brincar de vápiti-vupiti. Eu falo uma palavra e você fala outra palavra rapidinho que vem na sua mente. Amor. Vida. Ódio. Não. Vida. Trabalho. Celular. Mal necessário. Cor. Verde, limão. Medo. De ficar sozinho. Música. A minha. Família. Amigos. Balança. Eu não ligo muito. Vício. Comer. Comer, 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 comer. Ídolo. Minha mãe. Gratidão. Por tudo que eu consegui, pelas pessoas que curtem meu som, principalmente eu olho muito pra trás, assim, e vejo aquele menino de Paraibuna. Me sinto muito agradecido por tudo, assim, que eu conquistei. Pois é, e tem que ser mesmo, porque eu olho o DJ Breno Barreto, que a gente tá conhecendo hoje aqui, você pode seguir no Instagram, tá realmente conquistando, não só aqui o Brasil, mas todo mundo com a música dele, que às vezes até o pessoal te manda, né, tá tocando sua música aqui fora e tá, em outro lugar, né, do outro lado do mundo que a gente nem imagina. É, então. O pessoal tá curtindo muito o trabalho dele e você pode curtir também. Vamos pro ver aqui ouvindo o Tchachabum, que é dele, e é muito legal. Supergosta, olha que legal. Tonight, I'm feeling hot, come home, baby, don't stop. Can you make me boom? I can make you Tchachabum. Do you want my bae? Tchachabum. Take me to your groove. Tchachabum. No matter what they say, tchachabum. Start it up and make me move. Tchachabum. Tonight, I'm feeling hot, come home, baby, don't stop. Can you make me boom? Can I make you Tchachabum? Tchachabum. Tchachabum. Tchachabuma. Tchachapum. Boom, boom, boom!